Karina Lima Dando sequência na sofrência Vem comigo assim vai É claro que pra mim doeu No lugar onde eu te amo Ouvindo sua boca dizendo adeus E sem contar o medo que deu De não arrumar ninguém De ficar refém de que não é mais meu Achei que ia morrer de amor E que não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vindo até que a porco Foi papo Foi papo E o jogo virou Foi papo Coração superou Foi papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vindo até que a porco Foi papo Foi papo E o jogo virou Foi papo Coração superou Foi papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Oh sofrência Porque aqui a sofrência é garantida Sem contar o medo que deu De não arrumar ninguém De ficar refém de que não é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vindo até que a porco Foi papo Foi papo E o jogo Foi papo Coração superou Foi papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vindo até que a porco Foi papo Foi papo E o jogo virou Foi papo Coração superou Foi papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vindo até que a porco Foi papo Foi papo E o jogo virou Foi papo Coração superou Foi papo Não tá mais aqui quem sofria de amor Carina Lima Simbora de forró Carina Lima Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô com medo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse E procurando o corte São dois corações Por tudo que é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse Procurando o corte São dois corações Lutando quem é o mais forte Vai! Olha o solinho aí Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô com medo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse Procurando o corte São dois corações Lutando quem é o mais forte Lutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse Procurando o corte São dois corações Lutando quem é o mais forte São dois corações Lutando quem é o mais forte Simbora! É só sofrência Karina Lima Essa é boa, hein? Essa eu vou ver aqui, ó Simbora! Eita, flor, rosão! E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal pra toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez tem que ser diferente Mas vai que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Mas vai que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Olha, eu te peço, então volta Olha, eu te peço, então volta Te peço então voltar Te peço então voltar Olha, te peço então voltar Tá tudo bem? Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal pra toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez tem que ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Falei que só não era nossa hora Meu menino, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Menino, eu te peço então voltar Olha, te peço então voltar Te peço então voltar Te peço então voltar É assim, ó Te peço então voltar Te peço então voltar Olha, te peço então voltar Bora, forrozão! Tá comigo, bebê? Aí sim, repete! Repertório novo, só ouro Assim, ó, gente, olha o piseiro É, piseiro Só você Pro meu coração querer Já vivem com outras Mas não consigo te esquecer Aquele é praça, só você que tem Aquele Deus, só você que tem Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser Eu tô com saudade Daquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Se não for você, não vai ser É assim, ó, piseiro, vai! Só ouro Repertório novo, Karina Lima E aí, bebê? Volta, bebê, volta, neném Só ouro Só ouro Com você Pro meu coração querer Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Eu tô com saudade Naquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Eu tô com saudade Naquela cidadinha que tu tem Volta, bebê, volta, neném Volta, bebê, volta, neném Eu tô com saudade, naquela cidadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser Simbora, simbora de piseiro E vai, olha o solinho gostoso aí ó Volta bebê, e volta neném Show Olha o piseiro, olha o piseiro Olha o solinho Leandro, Leandro Art Mix Esse é fera hein Tá vindo aí, ele já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ele tá engostando Sabe que sou louca e sim E quando ele chega do Anga, tem o sonho e vai beber Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão E ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Que eu sou o seu esquema preferido Que eu sou o seu esquema preferido Ele dispensa baladas, amigos, pra ficar comigo Que eu sou o seu esquema preferido Que eu sou o seu esquema preferido Oi amor, eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Demais Aí sim Simbora, Karina Lima Tá vindo aí, ele já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ele tá engostando Sabe que sou louca e sim Coração E quando ele chega do Anga, tem o sonho e vai beber Eu mando logo a localização E hoje vai ter festa no colchão Ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Que eu sou o seu esquema preferido Que eu sou o seu esquema preferido Ele dispensa baladas, amigos, pra ficar comigo Que eu sou o seu esquema Que eu sou o seu esquema preferido Bem baixinho E ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Que eu sou o seu esquema Eu sou o seu esquema Eu sou o seu esquema preferido Ele dispensa baladas, amigos, pra ficar comigo Que eu sou o seu esquema preferido Que eu sou o seu esquema preferido Karina Lima Só no piseiro Vai Eita forrozão Piseiro bom, hein Baby, me atende Alô, baby Me atende Acho que é melhor você me atender, viu Vai Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta retados e quadros Tudo quebrado É só o que tá tendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela mudando inteirinho E ela mudou Oh, baby Me atende Paguei vontade de tacar meu celular na parede Após sinal de seu recado Após sinal de seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após sinal de seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado Sobe tudo a quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retratos e quase tudo quebrado Tá quente Por causa de um coração gelado Tá doendo Tô sofrendo E ele nunca me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular O meu não, vou tacar o seu viu É muito caro Oh baby Ai que tem mais live Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após sinal de seu recado Após sinal de seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele Após sinal de seu recado Após sinal de seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ele É o que eu escuto quando ligo pra ele É o que eu escuto quando ligo pra ela Simbora de piseiro É Carina Lima A original Vá! Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mais tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Só tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É Karina Lima A original, vem! Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa, desculpa Parecer assim, não quero atrapalhar Só escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Só tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É Karina Lima A original A original Vai e vai Eita coisa boa, gente Maravilhoso Vai E não para não Aqui o repertório está bombando E aí, hein? É hora de dançar Falou que eu tô com o mojo da sua cara Que eu não te quero Que eu não te quero nem de graça Digo que eu não toco nem a pau E que ele não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto E eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bomba É só você me ligar Que eu não resisto E eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bomba É só dar Que eu vou parar Na sua cama Então vem assim, ó Só basta você me ligar Ah, ah, ah E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, ah, ah E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, ah, ah E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, ah, ah E eu vou correndo te encontrar Simbora, vai! Diz que eu tô com o mojo da sua cara Que eu não te quero nem de graça Diz que tu não vale um real E não vale mesmo Não vale Ah, 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 ah Mas só tu liga pra mim Que eu não resisto Eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bomba Saudade, eu vou parar na sua cama Só você me ligar Que eu não resisto Eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a perna fica bomba Saudade, eu vou morar na sua cama Só basta você me ligar Ah, ah, ah E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, ah, ah E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, ah, ah E eu vou correndo Só basta você me ligar Ah, ah, ah E eu vou correndo te encontrar Olha o piseiro Karina Lima Só ouro, só ouro o repertório, hein? Olha o swing Parei, pensei quase outra vez Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui só pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Cê tá bebendo mais que mais que um grave E assim vai Enquanto o som do paredão toca Cê passa o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê passa o seu batom de cereja E eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Gente, é cerveja, viu? Não é cerveja, não Vai Mas pode ser também, viu? Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui só pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Muito mais que um grave Vai! Enquanto o som do paredão toca Cê passa o seu batom de cereja E eu bebo cerveja E eu bebo cerveja E eu bebo cerveja E eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê passa o seu batom de cereja E eu bebo cerveja E eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê passa o seu batom de cereja E eu bebo... Ó o batomzinho aqui, ó E eu bebo... Aí, ó Tô cheia de batomzinho Vai! Vai! É pra curtir o paredão Uh! Simbora! Carina Lima Vem assim, vai! Cadê o amor que você me deixou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Que se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Cê pensa que eu vou dizer não Não, 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 não vou E assim, ó Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Vem quebrar a minha cama De novo Vai! Olha o piseiro Cadê o amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Que se arrependeu Agora que é de novo Agora que é de novo a minha cama Se aquecer no meu cobertor Cê pensa que eu não vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar Ai Ai, ai E assim, ó Passa lá em casa Tira minha roupa Fala Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama De novo Carina Lila Show! Essa é boa, hein? Aí, ó. Vem assim, ó. Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo era real Quando toca os seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Aquela linda bela E já faz muito tempo que eu não sei o que amar Aquela linda cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo parecia, mas não era um sonho Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Aquela linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Aquela linda bela E já faz muito tempo que eu não sei o que amar Aquela linda cinderela Carinha lima Carinha lima Dando sequência na sofrência Show Aí sim Simbora de Forrozão Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um enxodo Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrimento Que acabe o meu sofrer E assim ó Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta eu sinto de um bem Que falta eu sinto de uma noite Já faz um enxodo Me faz um enxodo Um xodó No xodó Olha só como eu não tenho ninguém Ninguém, eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Para condenar um dia, um dia 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 Show! Uh! Essa é música autoral Simbora Essa é Karina Lima Viva Viva Os nordestinos aí, ó Vocês vão adorar essa música É assim, ó Nordestino arretado gosta muito de forró Sumponeiros a bombeiro toca até roxa ou no ró Negócio tá animado, hoje o negócio tá esquentando Os caras tudo olhando As minas rebolando, o nordestino arretado gosta muito Sumponeiros a bombeiro toca até roxa Hoje o negócio tá animado, hoje o negócio E vem comigo assim, ó Rebola, 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 rebola Rebolando sem parar Olha, requebra, 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 requebra Requebrando sem parar Olha, rebola, 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 rebola Rebolando sem parar Olha, requebra, requebra, requebra Requebrando sem parar Simbora Vai, forrazão Essa música é minha Karina Lima Música autoral O nordestino arretado gosta muito de forró Sumponeiros a bombeiro toca até roxa ou no ró Negócio tá animado, hoje o negócio Os caras e as minas rebolando O nordestino arretado gosta muito de forró Sumponeiros a bombeiro toca até Hoje o negócio tá animado, hoje o negócio Os caras tudo olhando, as minas rebolando Rebolando sem parar Olha, requebra, 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 requebra Rebola, 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 rebola Rebolando sem parar Olha, requebra, requebra, requebra Requebrando sem parar Olha, rebola, 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 rebola Requebra, requebra, requebra Requebrando sem parar Olha o pezinho aqui, ó É assim, é? Uh! Vamos improvisar aqui, vamos? Com vocês, Cauãzinho Eita Junto de fadas E o capinteiro Sozinho, sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Vem cá, meu benzinho Se você me amaria Com todo carinho Com ele casaria Com vocês, Cauãzinho Esse é o meu filho, viu gente? Esse é o gatão da mamãe Né, gatão? O conto de fadas O conto de fadas E o carpinteiro Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Vem cá, meu benzinho Se você me amaria Se você me amaria E com todo carinho Com ele casaria Eu casaria com você Viu, camãozinho Esse é o camãozinho da mamãe Do you see? Do you see? Relembrando as antigas Eu tô ligando Amor É show Pra dizer que estou Tristinho demais E a solidão Solidão me pegou Agora vem me ver Estou pensando em você Eu te amo demais Estou louco pra te ter Perto aqui, bem perto Amor predileto Sempre correto assim com você Com grande prazer Com meu amor Meu amor Vivo, vivo eu sou Muito mais feliz Eu tô ligando Eu tô ligando Amor Vem Pra dizer que estou Triste Triste demais E a solidão Solidão me pegou Agora vem me ver Estou pensando em você Eu te amo Eu te amo demais Estou louco Pra te ter Quero Aqui, bem perto Amor predileto Sempre correto Assim com você Um grande prazer Com meu amor Com meu amor Vivo, vivo eu sou Muito mais feliz Essa é pra relembrar Agora vem me ver Estou pensando em você Eu te amo demais Estou louco Pra te ter Perto, aqui, bem perto Amor predileto Sempre correto Assim com você Com grande prazer Com meu amor Meu amor Vivo, vivo eu sou Muito mais feliz Show Leandro Arte Mix, hein Uh-uh-uh Bora relembrar Uh-uh-uh 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 Vem, vem, vem Show, 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 show Osamara, Osamara, Osamara Por que você me trai, 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 por que você me Pois a linda, charmosa Samara Deixou bater na tua cara De chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Pois a linda, charmosa Samara Deixou bater na tua cara De chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa Gatinha dengosa A Samara trai, você não quer mais A Samara trai Um beijo ardente Olhar o serpente A Samara trai, você não quer mais A Samara trai Vem! Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Arroba Leandro Arte Mix nas redes sociais, hein? Oh Samara, oh Samara, oh Samara Deixou bater na tua cara Deixou bater na tua cara De chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor E fazer amor, fazer amor, fazer amor, fazer amor Olhar o amor, fazer amor, fazer amor, fazer amor, fazer amor, fazer amor, fazer amor E você não quer mais Você não quer mais A Samara trai Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai, por que você me trai, vem Dança, dança, dança e balance Me segue lá nas redes sociais Karina.lima.oficial Essa é boa, hein? Simbora Karina.lima.oficial A versão Karina.lima.oficial Nosso som é massa, você vai gostar Fiseiro tá rolando, não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de imagem que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim, se joga no passe Vamos juntos Chamega E o Fiseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim, se joga no passe Vamos juntos Chamega E o Fiseiro vai bombar Oi! Olha o Fiseiro Karina.lima.oficial Segue lá, vai! Versão Karina.lima.oficial Versão Karina.lima.oficial Nosso som é massa, você vai gostar Fiseiro tá rolando, não pode parar Fiseiro tá rolando, não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vem de imagem que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dançar assim pra mim, se joga no passe Vamos juntos Chamega E o DJ vai bombar Vai dançar assim pra mim, se joga no passe Vamos juntos Chamega E o Fiseiro vai bombar Se joga assim pra mim, se joga no passe Vamos juntos Chamega E o Fiseiro vai bombar Vai dançar assim pra mim, se joga no passe Vamos juntos Chamega E o Fiseiro vai bombar Simbora Verdade, Fiseiro Show Agora essa é nossa, hein Música autoral Leandro Arte Mix Ela tá de olho em mim E eu tô dando bola Ela tá fácil, facinho Eu vou chegar agora Ela dança xé O rock, ela não sabe nada O funk e o forró Ela usa mini saia Ela rebola Quando ela dança Quando ela vira Ela treme Ela olha pra mim Não tem vergonha De quase nada Ela dança até o chão Porque tá de mini saia Ela rebola Quando ela dança Eita coisa boa Música autoral Música autoral Leandro Arte Mix Ela desce até o chão Porque tá de mini saia Ela rebola Quando ela dança Quando ela vira Ela treme Só um bom que balança Ela rebola Quando ela dança Quando ela vira Ela treme Só um bom que balança Ela rebola Quando ela dança Quando ela vira Ela treme Só um bom que balança Ela rebola Quando ela dança Quando ela vira Vem comigo assim Ela rebola Quando ela dança Quando ela vira Ela rebola, quando ela dança, quando ela vira vem comigo assim Ela rebola, quando ela dança, quando ela vira ela treme seu mundo que balança Ela rebola, quando ela dança, quando ela vira mais safadinha Simbora, de música autoral, Leandro Arte Mix Show de bola